Bom, lembra daquele homicídio registrado lá em Jacuí, no segundo ou terceiro dia do ano? O menor acabou se apresentando para a Polícia Civil. Foi liberado, já que o Ministério Público não havia pedido a sua prisão, um pedido de internação, digamos assim. Dias depois, foi expedido o mandado de busca, apreensão e prisão, busca e apreensão no caso, né? É um menor, uma internação, digamos assim. Ele estava foragido. E ontem, ao verificar uma denúncia de que ele estaria em Monte Santo de Minas, a polícia encontrou esse rapaz e encontrou também uma grande quantidade de drogas. A reportagem, agora na tela da Líder. Um indivíduo de 17 anos que estava foragido desde o mês de janeiro, quando confessou ter cometido um crime de homicídio no município de Jacuí, foi apreendido em uma ação da Polícia Militar em Monte Santo de Minas, na noite desta quinta-feira. Via denúncia de moradores que preferem não se identificar, onde um autor de homicídio ocorrido em data pretérita, na cidade de Jacuí, estaria residindo lá. E como pesa contra esse autor uma ordem judicial para sua internação, a equipe do tático móvel deslocou até a cidade de Monte Santo, onde fez contato com a equipe de policiamento da cidade de Monte Santo, e a gente iniciou um patrulhamento para ver se localizava o autor, para ver se essas denúncias conferiam. Quando estavam passando pela rua, a gente viu o autor na rua. De imediato foi feita sua abordagem, onde foi localizado com ele uma bucha de substância análoga à maconha. Perguntado para ele se tinha mais alguma coisa em sua residência, ele confessou para a equipe policial que tinha mais substância análoga ou entorpecente em sua residência. Na residência, a polícia encontrou, além de uma arma de fogo e um canivete, 39 papelotes de cocaína, além de outros três tabletes da mesma droga, 21 papelotes de maconha, além de outras três porções da mesma substância, dois aparelhos celulares e diversas embalagens para distribuir os entorpecentes. No momento em que a equipe policial estava chegando na residência, o outro autor estava saindo e viu a equipe e acelerou o passo, porém foi alcançado pelos outros membros da guarnição, na esquina de uma praça. No momento da busca foi localizado outra bucha de maconha, substância análoga ou entorpecente com ele, e de imediato já confessou que tinha mais drogas em sua residência. Foi ao local onde foi feita a busca, e ambos confessaram que utilizavam a residência para cometer o crime de tráfico. Os dois indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso. Bom, tá então mais um desdobramento, a gente acompanhou esse caso lá atrás, continuando acompanhando essa informação lá do município, de Jacuí, né, que terminou em Monte Santo de Minas. Pela informação inicial que nós temos, esse mandado de internação, ele teria uma validade de 45 dias.